Deita, 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 deita. Ai, que bonito, deitado, que bonito, que bonito, deitado, dirico. Deu. Senta, vem cá. Vem aqui no papai. Vem, vem. Tá. Deita aí, papai, filmar. Deita, 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 vai. Vamos. Deita. Isso, isso. Fica aí deitado. Fica aí. Fica aí. Vem agora, Rodrigo. Vem. Vamos. Vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá, vem cá. Vem aqui. Senta. Para, 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 para. Senta aí. Senta aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Corre agora. Corre. Vem, vem. Vem cá. Vem. Vem. Vamos. Aqui. Senta aqui. Para, 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 para. Senta aí. Senta aí. Deita aí. Deita. 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 Isso. Fica aí. Fica aí. Fica. Corre. Vem. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Parou, 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 parou. Para. Deu. Deu. Senta aí. Senta. Deitem. Deita. Dei. Deitado. Isso aí não é deitado. Aí. Pronto. Prepara. Atenção. Corre. Corre. Corre, Drigo. Corre. Corre. Vem cá. Vem. Vem cá. Para, 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 para. Paró. Corre. Corre.